Amigos e amigas do futebol nordestino, bom dia, boa tarde, boa noite, porque não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. O Enzo Araújo de volta pra falar de futebol, pra falar do Esporte Clube do Recife, pra falar do Leão Pernambucano, o Leão da Praça da Bandeira, que estreia quarta-feira na temporada 2022, 2023, que 22, contra a equipe do Maguari, jogou esse pelo Campeonato Pernambucano. E olha, no vídeo de hoje, meu amigo, a gente vai falar aí sobre uma frase, uma frase que gerou uma polêmica de um ex-mandatário do esporte que a torcida gosta, hein? Ou, quer dizer, que a torcida odeia. Arnaldo Barros, quando disse, o esporte não cabe no futebol do Nordeste. Depois da vinheta, eu volto pra gente falar sobre esse assunto. Deferrucido, o canal do torcedor nordestino. Voltei, torcedor. A vinheta foi rápida demais. E olha, antes da gente entrar no assunto do vídeo de hoje, deixa eu só te pedir um favorzinho. Se você ainda não é inscrito na TV Rugido, meu amigo, te inscreve, vai. Te inscreve no canal da Família Ombro Negra, no canal do torcedor nordestino. Ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro de tudo que acontece. Fornece o teu like também, pra que o YouTube possa recomendar esse vídeo pra milhões e milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Olha, no vídeo de hoje, torcedor, a gente vai relembrar uma frase dita pelo ex-presidente do esporte, Arnaldo Barros, em que ele diz que o esporte não caberia mais no futebol do Nordeste. Ou seja, eu quero iniciar esse vídeo fazendo uma pergunta pra você, torcedor. Será que o ex-mandatário acertou quando disse isso? Olha, eu vou dar minha opinião pra você, torcedor. Hoje a gente bem sabe que o esporte e o clube do Recife é uma das potências do futebol brasileiro e do mundo, né? Um clube que tem torcida, que tem tradição, que tem títulos, né? E muitas coisas em que o torcedor tem que ter orgulho de vestir a camisa do esporte, de ser torcedor do esporte e clube do Recife, né? Mas, na época, o Arnaldo Barros chegou a falar isso em uma entrevista, chegou a deixar o esporte de fora da Copa do Nordeste, né? Onde, naquela época, o Arnaldo Barros falava que tinha os seus motivos pra tão somente não permitir que o esporte disputasse a Copa do Nordeste juntamente com outros clubes, né? E foi isso que acabou pegando, né? E deixou muita gente, assim, perplexa, né? Com a postura do presidente Arnaldo Barros, na época, em ter dito isso. Porque, assim, quando a gente olha os outros clubes do Nordeste, assim como Fortaleza, como o próprio Ceará, agora o Bahia, né? Que já virou SAF e que hoje pertence a um grupo milionário, que é o Grupo City, né? A gente vê o Fortaleza aí por dois anos consecutivos se classificando pra Libertadores, né? O Ceará, apesar de ter caído no ano passado, ele vai disputar a Série B esse ano. Mas é um clube que vem fazendo boas gestões, que passou anos consecutivos na Série A. Então, quando a gente olha isso, a gente vê, né, justamente, assim, algo diferente, né, que vem acontecendo. A gente vê os outros clubes do Nordeste, né? Tanto o Bahia, quanto o Ceará, quanto o Fortaleza, evoluindo, dando passos a mais, né? O esporte retrocedendo, né? Foram anos aí de vexames, né? Que o torcedor do esporte pôde notar. Inclusive, na própria gestão do Arnaldo Barros, né? Onde ele queria vender pra o torcedor, vender pra mídia, né? Uma boa gestão, né? Salários em dias. E quando a caixa preta, meu amigo, do Leão, foi aberta, né? O rombo de déficit financeiro, né? Dívidas e vexames que o esporte vem enfrentando, né? Tudo isso aí fruto de péssima gestão que passaram pelo clube do esporte, que passaram à frente do esporte Recife, né? E não é só o esporte que a gente pode trazer aqui como exemplo, mas o futebol pernambucano que vem decaindo, né? Hoje o Santa Cruz disputa a quarta divisão, passando por recuperação judicial, né? Afundado em dívidas. E a gente vê também o Náutico aí na terceira divisão, né? E acabou perdendo ontem para o Central na estreia do pernambucano. E o esporte que já vai pro seu segundo ano consecutivo, né? Disputando aí uma série B. E quando joga uma série A, aquela é aquela briga para não cair, não consegue competir ou permanecer ali entre os oito, entre os dez do Brasil, tá? Então, é uma triste realidade, né? O quanto que o Arnaldo foi infeliz na época em ter dito aquilo, que o esporte não cabia no futebol do Nordeste, né? E hoje a gente nota que é algo diferente, né? A nota que, principalmente, esses três clubes que eu citei, Fortaleza, Bahia, né? O próprio Ceará também são clubes aí que hoje estão bem à frente do esporte em termos de gestão, né? É assim a gente pode dizer. Claro que a grandeza do esporte, meu amigo, ela nunca vai deixar de ser superada, né? Hoje o esporte é, com certeza, junto ao Bahia, é um dos maiores clubes do Norte e Nordeste, é o maior do Nordeste, entendeu? E tem uma torcida gigante, apaixonada, uma torcida que chega junto, né? Mas que hoje tenta se recuperar, tenta se reinventar para o futebol após péssimas gestões que passaram pelo clube, né? Péssimos gestores que passaram pelo clube, né? E que deixaram o esporte nessa situação. E o que o torcedor rubro-negro mais quer, meu amigo, é que vire essa página, né? E que o esporte volte a ser gigante no futebol, né? A instituição do esporte, ela é gigante, ela é enorme, né? Mas é apresentar aquele futebol que o torcedor quer, né? De estar disputando o final, de competições nacionais, né? De voltar a vencer, entendeu? E a voltar a figurar entre os grandes do futebol brasileiro. E a gente sabe que o esporte tem torcida para isso, tem história para isso, mas o que falta de fato, né? São gestores que possam fazer com que o Esporte Clube do Recife volte para o lugar de destaque, o lugar que merece, né? Porque essa camisa do Esporte Clube do Recife, amigo, ela é pesada, né? O esporte é sinônimo de raça, sinônimo de garra. E o esporte perdeu isso ao longo dos anos, né? Vem perdendo isso ao longo dos anos, né? De se montar um elenco que entre dentro de campo, que demonstre garra, né? Que soe, né? Para realmente mostrar para o mundo, para o seu torcedor, né? Que o Clube do Esporte recuperou aí essas qualidades, tá? Então, resumindo. Para mim, uma infelicidade na época com o Arnaldo Barros, que com certeza, e eu voto sem sombra de dúvida, um dos piores gestores que passaram pelo Esporte Clube do Recife, entendeu? E é muito triste a gente ter que relembrar fatos como esses aí que aconteceram no passado, né? E quando se fala de Arnaldo Barros na Ilha do Retiro, com certeza o torcedor não quer nem ouvir esse nome, porque, assim, infelizmente, é um camarada que vai ficar na história negativa aí do Leão da Praça da Bandeira. Torcedor, uma vez mais vou te pedir, se você ainda não é inscrito na TV Rugido, te inscreve no canal da Família Robro Negra para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Leão da Praça da Bandeira, tá? E não esquece também de fornecer o teu like, tá? Fornece o teu like porque ele é muito importante para o nosso trabalho e a qualquer hora, a qualquer momento, a gente volta com informações do Esporte, do Fortaleza, dos clubes do Nordeste, porque aqui, meu irmão, é TV Rugido, canal do torcedor nordestino, canal da Família Robro Negra, e é isso aí, beleza? Forte abraço para vocês, fiquem aqui conosco na TV Rugido, não esqueçam de deixar o seu like, porque a qualquer hora, a qualquer momento, a gente volta com mais informações. Forte abraço, um cheiro, valeu, galera, até mais! Tem Ferro Gito, o canal do torcedor nordestino! Tem Ferro Gito, o canal do torcedor nordestino! Tem Ferro Gito, o canal do torcedor nordestino! Tchau.